Os trabalhadores que tiveram o auxílio emergencial negado podem entrar com o pedido de contestação da decisão por meio do site do Dataprev. Mas atenção, o prazo para contestar, o bloqueio, acaba dia 2 de novembro. Se teve o auxílio emergencial cortado, pode fazer a contestação até o dia 2 de novembro. Segundo o governo federal, quase 9 milhões de pessoas deixaram de receber o auxílio emergencial quando a ajuda foi reduzida a R$ 600 para R$ 300. São beneficiários do Bolsa Família e trabalhadores que pediram o benefício pelo aplicativo ou estão inscritos no Cade Único. Para realizar o pedido de contestação, não é necessário se dirigir a nenhuma agência da Caixa, nem lotérica e nem nenhum posto de atendimento. Quem não concordou com a justificativa do corte deve entrar com uma reclamação no site do Dataprev.